Bom dia, aqui pelo Fórum Acidente de Trabalho, eu estou aqui hoje com a Cidiana Mazzini, vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros São José dos Campos, é esse o nome informal? Cidiana, nós estamos aqui hoje com um evento de lançamento de um livro, 30 anos de acidente de trabalho, eu queria aproveitar e pedir para comentar um pouco para vocês do Sindicato como vocês veem esse lançamento aqui situando em relação ao histórico de luta de vocês em defesa da saúde dos trabalhadores e pela prevenção de acidentes. Não, é isso, para a gente é uma grande alegria estar acompanhando o lançamento desse livro, 30 anos de acidente, é uma conquista justamente, uma das conquistas da luta dos trabalhadores. Então, a gente vem trabalhando bastante com o Ministério Público do Trabalho, o Fundacento, os pesquisadores da USUB, então a gente vem conseguindo bastante conquistas nesses últimos anos, mas através de muita luta e hoje com grande satisfação que a gente recebe esse lançamento do livro. Excelente! E a gente espera cada vez mais a construção das empresas, a Petrobras como a maior empresa do país, da necessidade de realmente cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores. Obrigado! 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 Obrigado!